Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, adivinha quem tá falando? Exatamente, sou eu, Stark, para mais uma vez iniciarmos uma nova jornada aqui no nosso querido canal. E hoje nós vamos estar jogando Pokémon Sword and Shield, de GBA, exatamente. Já fiz uma série desse jogo há muito tempo atrás, porém essa série tá lá no nosso canal principal, que é o Geração Power Up. E aqui, no nosso querido canal The Legend of Stark, ainda não temos. Aproveitando também para dizer que esse jogo foi desenvolvido, como vocês podem ver ali, pelo PCLG. Acho que vocês conhecem esse canal, se não conhecem, deveriam conhecer, é um canal muito top. E eu acho que nada mais justo que a gente retribuir esse jogão que o cara fez para nós se inscrevendo no canal dele, não é verdade? Então, eu vou deixar o link do canal do PC na descrição. E eu preciso configurar o meu controle, porque tá o teclado aqui, aguenta aí, rapidão. É isso aí, galera. Você baixou esse jogo no site Rei Pikachu, versão 10.2. Vocês conhecem bem o Rei Pikachu, se não conhecem, fiquem conhecendo. É um bom lugar para você conseguir os seus games de Pokémon. Bom, tá aí o menino Rose, ele é o presidente da Liga Pokémon. E ele vai dizer para a gente que esse mundo é habitado por criaturas misteriosas, interessantes, não é verdade? E vai falar para a gente falar um pouquinho mais, vai falar para a gente falar um pouquinho mais sobre nós. Olha que coisa interessante. Vou colocar o meu famigerado nome, Starkson, certo? Eu ainda pretendo fazer uma série de Pokémon Sword ou Pokémon Shield oficial aqui no canal, de Nintendo Switch, beleza? Mas até que chegue este dia, por que não dar uma jogadinha nessa versão de GBA? E alguém pode perguntar, Stark, eu assisti a sua série desse jogo lá no Geração. O que me motivaria a assistir ela novamente? Muito simples. Essa versão, ela está atualizada, como vocês viram, a versão 10.2, cara. Quando eu joguei, não era essa versão. E essa versão aqui, ela vai englobar também as DLCs. Ilha, não sei se é Isley of Armor, Crown and Tundra, uns nomes assim, tá ligado? Eu não manjo muito. Mas em resumo, as DLCs que saíram para o Sword and Shield oficialmente, o nosso amigo PC, ele também colocou aqui no jogo. Então o game estará diferente, estará melhorado. É um pouco estranho para mim, porque eu nunca joguei o oficial. Seria mais interessante se eu jogasse o oficial primeiro e depois jogasse essa versão, porque daí eu ia ter uma boa base do que está acontecendo e tudo mais. Mas não tem problema, isso também não vai estragar a minha experiência de forma alguma. Stark, você lembra alguma coisa desse jogo? Cara, para ser sincero com você, sinceridade mesmo, eu não lembro de quase nada para não dizer nada. Eu sei que a gente vai ter que entrar numa floresta já já e nessa floresta a gente vai ter um encontro com o lendário. É o máximo que eu consigo lembrar. Acreditem se quiser, minha memória não é excepcional, certo? Estou muito feliz com ela, mas não é aquela coisa que se diga, uau, ele lembra de cada detalhe, cada lugar, cada coisa que tem no game. Não, não lembro. Então vai ser uma experiência quase nova, semi-nova, por assim dizer. Vamos dizer assim, semi-nova. Stark, vai fazer algum desafio nessa série? Não pretendo, tá? Não pretendo. Mas se vocês derem uma ideia mirabolantemente incrível, a gente pode cogitar e já começar no próximo episódio. Mas de momento eu quero apenas jogar na moralzinha. Stark e Hyper Emerald. Hyper Emerald vem aí. Ontem eu comecei a gravar Hyper Emerald porque a minha ideia é a seguinte, já vou mandar real para vocês. Eu não quero fazer Hyper Emerald em formato de série, tá? Porque muita gente já fez. Pessoas assim, incríveis, treinadores monstruosos já fizeram série. Não que teria problema eu fazer também, mas eu queria fazer um conteúdo diferente sobre Hyper Emerald. Então a minha ideia é fazer uma espécie de guia, uma espécie de guia, e fazer tudo num vídeo só. Pois é, eu quero zerar Hyper Emerald em um único vídeo. Porém, onde que está o problema em tudo isso? Muito simples. O problema está que ontem eu comecei a fazer esse desafio e não chegou a dar 3 horas de vídeo, tá? Mas deu 2 horas e quase 3 horas. Ou seja, 2 horas e uns bons minutos. E eu não consegui passar do primeiro ginásio. Aquilo me deixou emputecido num grau muito elevado a ponto que eu desisti. Mas calma, eu desisti, mas não desisti. Eu desisti ontem, hoje é um outro dia. Sem contar que a versão que eu estava jogando não era bem a versão correta. Era uma versão que estava com Aerodactyl no primeiro ginásio. Até o Probopass me assustou um pouco, se bem que eu acho que ele continua. Então, foi isso que aconteceu, tá? Eu me lasquei muito. E agora a gente vai escolher o nosso inicial. Subol. Cara, eu vou de Subol. Sinceramente falando. Normalmente, é o último que eu escolho é ele. O primeiro é o Grookey. O segundo é o Scorbunny. Mas hoje eu vou de Subol. De Suboludo. Subol. Nem sei se é assim que falo o nome dele. Se estiver errado, por favor, me corrijam. Não me cansem de tentar corrigir o meu vocabulário, certo? Ó, as IVs dele. Special Attack veio bom. Apesar de que a defesa veio uma merda, né? Sabe o que está uma merda? É essa coloração. Mas isso não é culpa do jogo. Isso é culpa minha que estou gravando o vídeo 6 horas da noite. Olha lá. Está vendo? 6 horas da noite, literalmente, aqui eu estou gravando essa parada. Então, a culpa não é do game. O game apenas acompanha os horários. E eu é que deveria estar gravando mais cedo, não é verdade? Ah, mano. Vem com a Nature Boa Special. Quer dizer, vem com a Nature Merda em Special. Mas os IVs, rasante. Putz... Oh, podia fazer ele físico, hein? Eu nem conheço o Pokémon direito. Mas já podia ir contra as leis aí naturais e fazer um Subal físico. Eu duvido que ele deve ser ruim fisicamente falando. Nossa, que nojo, mano. Vamos aí, gente. Eu sei que não é desafio, mas eu quero ter um Subal decente. Tem que ser decentão. Olha, esse aqui é legalzinho, mas Special dele é um na porcaria, mano. Vai, vamos aí. Ajuda nós. Ah, quer saber? Fica com aquele mesmo. Fica com esse aqui mesmo. Está bom demais. Não vou me enrolar muito, não. Vamos fazer uma batalhinha contra o menino Hobson. Cara, está muito zoada essa coloração. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Eu vou ter que mudar o horário no meu PC. Aguenta a mão aí. Aí sim. Olha a diferença, gente do céu. É muito. Como uma vez eu ouvi na escola e virou um meme. A diferença é muito diferente. Pois é, mano. Nossa, os caras na escola... Você não pode dar uma falinha que os caras alopram, né, mano? Aí alguém falou isso. A diferença é muito diferente. E aí todo mundo ficava repetindo essa frase, né? Porque ela é um tanto quanto interessante. A diferença é muito diferente. Mas nesse caso, realmente, a diferença é muito diferente. Olha isso, mano. Ah, você não vai ganhar mesmo, seu miserável. Caraca, seu mierda. Achei que você ia vencer essa pra nós, mano. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos entrar aqui em Post Week. Não, Post Week é o nome da cidade. Aqui é o Slumbering, não sei o que das quantas. Cara, eu tenho maior vontade de jogar esse jogo. Ou oficialmente falando. Tenho muita vontade, porque deve ser maneiríssimo, né? Mas vai chegar o tempo dele. Pode ter certeza. E aqui vai aparecer o Zamazenta. Não, esse aqui é o Zacian, né? É o Zacian, esse aqui. É Zacian ou Zacian? Eis a questão. Mais uma pra vocês me responderem. Zacian ou Zacian? Zacian pra mim tá de bom tamanho, viu? Olha, Mugshot. Eu não lembro se tinha isso, cara. Eu não lembro se tinha isso. Olha que da hora o Mugshot, mano. Pelo amor de Deus. Top demais. Eu amo Mugshot, sabia? Esses sprites da frontal dos bonecos do Pokémon. Eu acho eles incríveis. E pra fazer thumbnail é coisa mais linda. Muito bom, né, galera? Eu... Vamos fazer assim, ó. Você que tá vendo esse vídeo, provavelmente você não apenas assiste vídeo de Pokémon. Possivelmente você também costuma jogar, não é verdade? Então, baixa esse game. Vamos jogar junto comigo. Vamos fazer uma aventurinha. Faz um desafio se você não quiser jogar o jogo padrãozera. Faz um challenge. Mas joga, cara. Vamos jogar junto. A gente vai se divertir muito nisso daqui, mano. E eu não sei o que eu tenho que fazer até agora. Eu sei que tem umas ovelhinhas ali. E eu vou chamar o Shipraider, mano. Conhece o Shipraider? O Ralph? Ou o Sam? Não, o Sam é o cachorro, caramba. Nossa, Shipraider. Bom demais, né? Quem jogou sabe o que eu tô falando. Ou o Shipdog and Wolf. Como era conhecido também. Rapaz, você não vai morrer pra ovelhinha não, né, brother? Olha, o embleminha é verde da Wooloo. Simbolizando que é uma Wooloo fêmea, né? Eu não curto muito verde, mas tudo bem. Quer dizer, não parece ocasião, mas de boa, né? É a mesma coisa da base de status, não é verdade? Dá uma olhada aí. Não, não. Aqui é padrão. É o vermelho e azul. É o que eu mais gosto, né? Quando muda pra verde, eu não sou muito chegado. Porque eu acho que começa a confundir a mente da gente, tá ligado? Mas, cara. Eu sei que o Leon, ele é top. Porque ele tá na liga, né? Mundial. E ele é estilosíssimo, mano. Puta merda. O cara... Eu tenho que confessar que ele é estiloso. Agora eu descobri faz pouco tempo. E lá vai um spoiler de Sword and Shield. Bizarro. Um cara que nunca jogou o Sword and Shield vai dar um spoiler do game. Olha que ponto chegamos. Mas se você não quiser ouvir esse spoiler, a sua chance de sair do vídeo, mano. É um spoiler leve. O Rose é do mal. Caraca, o Rose é do mal, cara. Como é que eu descobri isso? Que eu fui fazer aquela roleta lá dos vilões do Pokémon. E aí eu vi que o Rose tava na parada. E eu pensei, caraca, mano. Esse cara aqui é do mal, velho. Puta merda. Eu não sabia. E até hoje eu não sei. Não sei nem como é que isso se desvenda no jogo. Mas eu encontrei ele na lista dos vilões de Pokémon. Então, pois é. O carinha que apareceu no início ali, todo bonitão. Na verdade, tem um coração pura maldade, mano. E eu não lembro de ter enfrentado ele. Você acredita? Mano, não lembro de nada. Mas se você quiser ver a minha série antiga, dá uma conferida. Geração Power Up e Pokémon Sword ou Pokémon Shield de GBA. Lá você vai encontrar. Você vai curtir pacas, mano. Vai curtir muito mesmo. Eu sei que a galera aqui é toda estilosa e tal. Uma outra coisa, uma outra novidade sobre um game que eu trouxe faz pouco tempo aqui no canal. Que é o Pokémon Quizzle. É que lá agora adicionaram esse bonequinho aqui. Esse personagem pra você utilizar. Teve uma atualização. Que eu vi essa atualização lá no canal do Clive Player. Ou Clive, né? Eu costumo chamar Clive. Vocês devem conhecer também. É um cara que grava Pokémon faz muito tempo e tem um canal topíssimo, mano. Recomendo fortemente. Aí eu vi que ele postou sobre a atualização do game e tal. Mano, dá pra você usar uma rapa de personagem agora. Se já tinha um monte de personagem antes, agora então, meu amigo, vocês têm que ver o nível da parada. Olha, o insetão veio... Nossa, ele vem em Modest, mas vem com um de Special Attack. Você tá doido, velho. Que coisa cretina, mano. Esse cachorro é bom pra burro também. Mas é pra burro mesmo. Sabe... Mano, vou falar de outro canal aqui. Hoje é dia de falar de canais, mano. Nuzmancer. Já ouviu falar desse cara? Pois é. O cara que fez vídeos de Hyper Emerald e destruiu os Ginásia Elite. Esse cara é monstro também, galera. E ele tá usando esse cachorro aí, velho. Que eu tô vendo a série dele de Radical Head. Mano do céu. Só monstro, hein? Ó, fica a dica aí, velho. Você vai terminar de ver esse vídeo aqui. Você vai ter uma rapa de canal de Pokémon pra se acompanhar. Até agora eu já citei três, hein? É sério, mano. Nuzmancer é topíssimo também. E eu vi ele usando vários Pokémon lá que eu fiquei perplexo. Eu falei, caraca, mano. Pra mim, eu olhava pra esse Pokémon, não via muito potencial. Mas o cara consegue transformar os bichos numa máquina mortífera, velho. Eu acho isso incrível demais, mano. Eu sou muito fã de quem faz isso. E um dia eu quero chegar nesse nível aí. Mas esse dia não será hoje. Ai, caramba. Aí, beleza. Eu tô fazendo praticamente um mono... Eu ia falar mono-risui, as ideias. Eu tô fazendo praticamente um mono-galar aqui. Mas não é isso que eu quero fazer, não, tá? Não tem nada de mono-galar, não. Eu gosto desses desafios. Mono-galar, mono-risui. Já fiz alguns. Mas hoje em dia eu tô meio saturado deles, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Mas é como se eu não visse mais tanta graça, assim. Tipo, uau. Ele vai zerar só com os Pokémon de galar. Que incrível. Sei lá. Eu não vejo tanta graça, não. Eu fiz isso, sabe em qual série? Lá no gera... Eu não lembro agora o nome do jogo. Mas eu fiz isso, acho que no... The... The Legend? Não, The Legend. As ideias, mano. Puta, é o que eu tô falando. É, aparecia chá naquele esquilo, hein. Eu fiz isso no... The Last Fire Red lá no geração Power Up. Se eu não tô enganado. Se eu não me engano, eu fiz isso lá. Foi muito top, cara. Mas hoje em dia eu não tô mais com um pique pra fazer esse tipo de desafio. Que eu acho muito sem gracinha, tá ligado? Desafio bom mesmo. Não que seja ruim, mas eu acho que seria legal fazer uns desafios diferentão se fosse pra fazer desafio, né? E não, o esquilo não era shine, infelizmente. Porque a galera, quando eu ver alguém perdendo shine, fica louco, né? Não perdoa não, xinga mesmo. Mas não deveria xingar, né, velho? Mas tudo bem. Vou espirrar. É isso aí, vamos nessa, mano. Vamos seguindo aqui. Eu não sei se vai dar pra fazer a primeira insígnia nesse... Nesse vídeo. Mas se não der... Eu só espero que nesse jogo tenha uma coisa. Chamada... Nossa, que V nojento. Meu Deus do céu. Esse aqui tá um pouco menos pior. Olha só que ponto chegamos. Um pouco menos pior. Olha, esse aqui também é legalzinho, né? O chatão. Não é chatão que fala. Não sei, não sei falar nambiscaira, não. Mas como eu tava dizendo... O que eu ia dizer? Eu nem lembro o que eu ia dizer. Eu tava falando se ia dar pra fazer o primeiro ginásio nesse vídeo, que eu não sei se dá. Realmente não sei mesmo. Vamos ver o... Ah, tá. Eu espero que esse jogo tenha o Experience For All. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ter o Experience For All. Eu não... Não su... Ó, já tá aqui, mano. Ativei? Aê, glória. Isso aí, mano. Tá ativo, galera. Eu não suporto mais jogar jogo que não tem isso, cara. Assim, modo de dizer. Claro, se tiver que jogar, eu jogo numa boa. Não sou fresco também a ponto de deixar de jogar por causa disso. Mas que faz uma falta tremenda, faz. Meu Deus, cara. Como faz falta o famigerado Experience For All. Muita falta. Ó, vai ter mais uma batalha contra o Hope, cara. Só vamos, só vamos, só vamos. Esse Sprite do Hope tá esquisitinho, né? Mas tudo bem. No problem. Vamos lá. Ó, Water Pulse já. Uau. Nice golpe. Nice golpe. Nossa, olha isso. Agora vai ser festa. Agora é festa de subir de nível aqui. Meu Deus do céu. Coisa maravilhosa. Ó, vou falar de outro canal aqui. Esse aqui é bem conhecido, tá? Mas bem conhecido mesmo. E é top demais também. Adivinha. São duas... Como é que é? É sílaba? Não, não é sílaba. Não, é sílaba. Sílaba. É sílaba, tá certo. Sílaba é quando é duas letras juntas que formam um som, né? Ah, vá. Não, eu acho que é isso. Eu não sei, cara. É o canal do Kaká, mano. Não é o Kaká que jogou no São Paulo, não. É o Kaká do mundo Pokémon. Mano, esse cara, ele é muito inteligente, velho. Puta merda, vocês não têm ideia, mano. Ele faz uns vídeos explicando as coisas no mundo Pokémon. Tipo, explicando golpe, explicando habilidade, explicando tipagem. Meu Deus do céu, mano. Eu fico assim, pasmo de ver também como é que o cara chega naquelas conclusões, mano. Claro, nem tudo é ele que descobre, né? Muita coisa ele pesquisa. Mas, cara, eu não teria capacidade, eu acho, de pesquisar e conseguir esplanar daquele jeito. Então, se você gosta do mundo Pokémon, você não conhece ainda o canal do Kaká, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você tá per... Olha, eu tô passando uma rapa de canal pra você. Hoje a noite vai ser longa pra vocês, hein? Vocês vão ter vários canais pra assistir, pra acompanhar aí. E eu preciso encontrar o meu caminho agora, de volta para casa. Spider-Man. Homecoming. O que fala? Homecoming. É o primeiro? Não, de volta ao... É, de volta ao lar, né? É o primeiro. Homecoming. Aí o outro é... Não, sem volta pra casa é No Way Home. Qual que é o do Mysterio lá, mano? Puta merda, esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas ele tem a ver com Home também, eu acho. Eu acho, tá? Por que que eu tô voltando tudo isso? Eu sou maluco? Ou é que tem que voltar mesmo? Eu voltei... Eu não tenho que voltar nada não, filhão. Oh my Jesus, man. Tá voltando demais, meu amigo. Não é pra voltar tanto assim, não. Eu acho, né? Ah, é pra cá agora, o ginásio, pô. Quem disse? Não é não, ó. O ginásio tá bloqueado. Isso é ginásio? Você tá ficando louco, velho? Ah, deve ser, mano. Não sei. É um lugar bonitão pra caramba. Uma torre alta, top. Top mesmo. Mas não sei se é bem aquilo, não. Putz, eu não vou lembrar, cara, do nome da... Do filme do Mysterio, do Homem-Aranha. Meu Deus do céu, que tristeza, viu, cara? Eu queria lembrar, mano. Só lembrei do Homecoming, que eu nem sei falar essa palavra decentemente. E do No Way Home. Só isso que eu lembrei. Não lembrei de mais nada. Tá, é aqui. O lance é aqui. E aí, doutor? Você tá bem? Tô bem também. Valeu. Deixa eu passar, mano. Deixa eu ir embora. Let me go. Let me go. Let me go é fogo, hein? Nossa, galera. Já fiquei travadão aqui, mano. Brincadeira? Esse é o famoso... Intelligent Man. Very intelligent. Rapaz, deve ter algum caminho perdido aqui, que eu nunca nem vi, mas que eu vou encontrar ele em breve. Não é possível. Não é... It's not possible something like that. Oh, speak in English, hein? Ah, tá. Eu sei o que tem que fazer. Tem que falar com esse cor... Com esse o quê, Stark? Com esse corvo. Calma. Não tem, não, mano. Ué, essa torre gigantesca aqui. Eu já vim nela, né? Já vim nela. Oh, a professora Johnny Perli. Johnny Perli, as ideias. Oh, eu peguei a... Ah, National Dex. Legal. Será que era isso que precisava pra avançar no game da National Dex? Será que era simplesmente isso? Aqui é o quê? Estação de trem? Estação de trem, mas... Mano, olha isso, velho. Era isso. Tem que entrar na estação de trem. Não tava saindo no mesmo lugar, não. Oh, louco, galera. Esse cara vende berries. Muito bom. Olha, Enigma Berry. Meu Deus do céu. Can be ground up into a powder as an ingredient for medicine. Ah, interessante. Só que não. Oh lá, essa é o Wilt Area. Hmm, a famosa Wilt Area. Olha só quanto Pokémon que ele está nos apresentando aqui. Só bicho lindo que a gente quer passar longe, né? Fala a verdade. Aqui tem um Nugget. Vai me dizer que eu entrei nessa estação só pra chegar numa Wilt Area. E aqui não é o caminho pra zerar o jogo. Opa, o que que é isso aqui? Model Stoke. Oh, esse nome não me é estranho. Eu lembro um pouquinho de Model Stoke. É aqui o ginásio, pô. Certeza. Cadê? Olha, um Oniquinhos. Conhece o famoso Oniquinhos, galera? É aquele cara ali, mano. Oh, Hope! You waiting for me, man? Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos se inscrever, sim. No quê, exatamente? Eis a questão. No quê, né? Não sei. Eu sei que eu me inscrevi. Ah, eu lembro que tinha um bagulho de passar tempo. Não tinha? Você tem que esperar passar um tempo pra poder... Eu lembro que eu fiquei travado quando eu... Ó, tá vendo? Alguma coisa eu vou acabar lembrando, velho. Mas é coisa mínima. Mas eu lembro que eu fiquei um pouco travado. Porque eu fiquei esperando, esperando, esperando e nada, né? Absoluto, Linoff, hein? Mas... Eu sei que tem a ver com passar tempo. Tipo assim, o campeonato ainda vai acontecer. E aí, pra isso, eu preciso interagir com alguém ou sei lá o quê. Descansar, literalmente. Só não lembro onde. Até dar o horário de começar esse campeonato. Ou eu tô muito maluco no que eu tô falando. Pode ser também. Não duvido que eu esteja muito maluco no que eu estou falando. Mas... Bom, é isso. Eu vou encerrar por aqui, cara. E aí vocês que vão me dizer se eu tô ficando maluco ou se é isso mesmo, beleza? Mas vamos jogar junto, acompanha. Porque esse game aqui, vocês perceberam já. Ele tá simplesmente incredible, né? E é isso. Tamo junto sempre. Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou!